E aí, gente fina, tudo bem com vocês? Gente, Vanessa Camargo detonou várias pessoas que criticaram a Graciele, porque a Vanessa Camargo tem que conformar com tudo que acontece com a Graciele na vida do Zezé, aí dela se não conformar, porque ela não tem direito, não tem escolha. Aí, gente, a Vanessa, querendo se aparecer, querendo dizer que está do lado da madrasta e tudo, detonou até mesmo pessoa próxima a eles. E aí, está pensando que tem gente próxima a eles que não está criticando? Não, é o que mais tem na família. Amigo, aqueles que falam que é amigos, é o que mais tem. Então, gente, está uma complicação, está um zum, 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 está uma coiseira, está assim muito bagunçada. E Vanessa Camargo, ai dela se ela não proteger a madrasta. Ai dela, né? Porque senão o Zezé corta a mesada, né? Glaucio, Zezé dá mesada para a Vanessa? Logicamente que dá. Dá mesada para a Vanessa. A Vanessa ganha a mesada do Zezé até hoje, né? Dá mais agora que ela precisa, né, gente? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.